Apesar da tentativa de extremistas de provocar sua interrupção, a comitiva do ex-presidente Lula prossegue normalmente e se prepara para um grande ato em Curitiba depois de amanhã. Em entrevista pela manhã, a presidenta do PT, senadora Gleici Hoffman, destacou os pontos positivos da viagem de Lula ao sul do Brasil. Nas cidades onde passamos, fizemos as manifestações, conversamos com a população, visitamos programas importantes implantados pelo governo do presidente Lula, seja na área da agricultura familiar, seja na área de educação. Movimentamos muitas pessoas, basta ver os atos que nós tivemos em Florianópolis, São Leopoldo, mesmo em Bagé, em todos os lugares por onde nós passamos. Eu acho que isso é importante. E dizer para vocês que nós vamos continuar com a caravana, com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo e com a mesma disposição de conversar com as pessoas. Antes do ato de hoje em Francisco Beltrão, no sudoeste paranaense, Lula concedeu entrevista à rádio Onda Sul e manifestou a esperança de que o ambiente político melhore à medida em que as eleições se aproximam. O que não se pode é você, de forma irresponsável, ficar tacando pedra, tacando palo, rojão, sabe, sem levar em consideração. Você pode ferir uma pessoa. Então, esse tipo de coisa nós estamos denunciando, estamos protestando e eu espero que quando chegar no auge da campanha em 2018, as pessoas estejam mais civilizadas. Mais tarde, ao falar no ato que levou milhares de pessoas às ruas de Francisco Beltrão, Lula voltou a lamentar que o ódio faça parte, hoje, da disputa eleitoral. Eu não consigo entender o ódio estabelecido nesse país. Até 2013, a gente vivia num país onde as pessoas aprendiam a conviver democraticamente na diversidade. Eu fiz campanha contra o Luiz Guimarães, contra o Aureliano Chávez, contra o Brivola, contra o Collor, contra o Afif, contra o Mairu Covas e vocês não viram briga nesse país. Vocês não viram ninguém tacar ovo? Até porque o cara que taca ovo deveria dar o ovo para muita gente nesse estado que não tem ovo para fazer o ovo é melhor que o ovo é melhor.